O governador Valadares vai ter um representante na primeira Copa do Mundo para pessoas com mobilidade reduzida. Olha, olha que coisa boa! O valadarense Maxwell Vilela se prepara para encarar competidores de outros países, né? Ah, na modalidade, isso é legal. Roberto Almas e Héctor Nascimento foram conhecer o piloto e trouxeram aqui essa reportagem, que sobretudo é uma reportagem de superação também, né? Balança! Tempo fechado na maior plataforma natural de voo livre, mas não tem problema. O nosso atleta, acostumado com a variação climática, está de malas prontas para disputar um Mundial no exterior. 20 pilotos na categoria Mobilidade Reduzida disputam pela primeira vez o Cross Country nível Mundial. O próximo dia 10 de janeiro é uma data especial na vida do Max, que vai participar em P&DX, na Colômbia, do primeiro campeonato mundial na categoria para pessoas com mobilidade reduzida. E quem sabe, beliscar o primeiro lugar no pódio. Tive a honra de ser convidado para o primeiro campeonato mundial de voo adaptado na Colômbia. E estou indo representar o Brasil mesmo. Sou o único brasileiro. E vamos lá! O piloto vai representar Governador Valadares e o Brasil na disputa. Foi aqui que Max teve o primeiro contato com o Esporte Radical. Eu mudei para Valadares em 2006 e comecei a frequentar aqui essa área maravilhosa, esse bituruno que hoje está tampado, mas daqui a pouco vai dar voo ainda. E comecei a frequentar aqui, vendo os pilotos, conhecendo os pilotos. Infelizmente, em 2008 eu fiquei na cadeira de roda, mas continuei frequentando aqui. Em 2012, um piloto suíço me convidou para fazer um voo duplo. Viu que eu estava sempre aqui, a gente ficou amigo, me convidou, voei, gostei muito. Aí um outro piloto espanhol, viu que eu gostei, me presenteou com o equipamento. A competição é bem longa. Nos primeiros seis dias, os pilotos têm a liberdade de fazer voos livres para explorar a região. O convite para participar da disputa surgiu após os pilotos estrangeiros mostrarem aos organizadores da competição o Max voando. Em 2014, eu fiz o meu primeiro voo com a ajuda de todos os pilotos aqui. Eu fiz muito voo duplo, eu treinava sempre aqui na área da Feira da Paz, com a ajuda de todos. E em 2014, eu fiz o meu primeiro voo sozinho, lá de cima. Foi maravilhoso. Oito países de três continentes já confirmaram a participação no campeonato. Independente do resultado, a inclusão já venceu de velas infladas o primeiro lugar. Qualquer pessoa que tenha alguma deficiência, que tenha vontade de voar, pode vir na Feira da Paz, pode procurar o pessoal aqui, entra no meu Instagram, me procura lá, pode me chamar, que eu vou orientar tudo como que faz. E bora voar. O céu é maravilhoso. Olhar a Valadares lá de cima é maravilhoso. E mostra, e mostra pra gente que às vezes tem preguiça de praticar algum esporte, né? Que não há limites, né? Ah, eu fico feliz demais, é uma história de superação, legal demais. Boa sorte pra ele aí, boa jornada. Tamo junto. Ele que mandou a mensagem, né? Ah, me mostra lá. Eu falei com a produção, vê se cabe aí uma pauta aí. Ficou legal, material muito bom. Valeu, Tomás. Tamo junto. Tamo junto.